E aí pessoal, aqui os OVW, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Reloaded, a nova grande atualização do Combat Arms. Hoje vou falar para vocês das estatísticas das armas. Vamos lá então, começando pelo Before Reboot, ou antes do Reboot, ou original, como quiserem falar, o modelo original de como era o jogo. Então você tinha 5 atributos, onde dano que ia de 1 a 100, quanto mais, melhor. Portabilidade de 1 a 100, quanto mais, melhor. Quanto mais portabilidade a arma tiver, mais ela é leve e te ajuda a correr mais no campo de batalha. Cadência de tiro, de 1 a 100, quanto mais cadência, mais rápida a arma tira. Precisão, de 1 a 100, quanto mais, melhor, que a arma vai ser mais precisa. E recuo, quanto menos, melhor. Menos, significa que a arma vai se chacoalhar menos, e você vai controlar melhor os disparos. No Reboot, as coisas mudaram um pouco. A portabilidade mudou para peso, e nós ganhamos mais um atributo chamado de alcance. Onde o dano vai de 1 a não sei quantos, 200, 300, quanto mais, melhor. Peso, de 1 a não sei quantos também. E quanto menor, melhor, que é exatamente o que a portabilidade fazia. Só que no Combat Arms Brasil, a portabilidade nunca foi renomeada para peso. Mas é peso, porque o número vai de 1 a 15, mais ou menos. Cadência de tiro, de 1 a infinito, quanto mais, melhor. Eu acho que uma das mais altas é a Legion, a Legion Aortus. Acho que ela tem 500 de cadência, se não estou enganado, estou chutando de cabeça. Precisão, de 1 a infinito, quanto mais, melhor. Alcance, de 1 a pelo menos, acho que 6 mil. Alcance faz exatamente o trabalho do damage do OP-OFF, que eu falava nos meus antigos vídeos. Que é a perda de dano em longas distâncias. Então, o alcance mostra exatamente isso. Onde a arma vai alcançar, se pegar no limite do alcance vai reduzir dano, ou se ela não vai alcançar. E o Recurque continua a mesma coisa. Quanto menos, menor. No Reloaded, tudo muda novamente. Na verdade, muda de certa forma. O peso foi para a mobilidade, que eu já vou explicar para vocês. Então, nós temos ainda 6 atributos, onde dano, de 1 a infinito, quanto mais, melhor. Mobilidade, de 1 a infinito, quanto mais, melhor. Igual quando era com a portabilidade no modelo original. Quanto mais o seu boneco tiver mobilidade, mais rápido ele fica. Cadência, precisão, alcance e recuo, continua a mesma coisa. Quanto mais, melhor. Exceto pelo recuo, quanto menos, melhor. Bom, galera, sobre a estrutura das armas, está sim dessa forma, ok? No próximo episódio, eu vou falar sobre os mapas e modos que foram removidos do jogo. Beleza? Se você gostou, dê seu like. Se você não gostou, dê seu dislike. Mas escreva nos comentários por que você não gostou. Ou se eu falei alguma informação que você não concorda. Favorite, compartilhe. O vídeo vai ficando por aqui. Até mais! O vídeo vai ficando por aqui.